E aí eu quero coxar também para o que vai fazer, entendeu? Muito louco, né, Luiz? Muito legal. Tem que ver os dois com eles juntos. Muito legal. Com o painel e o que pegou, quando saiu, não foi para lá. Ficou aqui, ó. Puta, é isso que ficou mais louco ainda. Tá em 8D, o bagunça, Luiz. Tá quase 8D, né, bagunça? Você não enxerga o dedo, né? Você não enxerga fogo nenhum, senão vai para de novo. É 8D, o bagunça. É 8D. Você não enxerga nada, mano. Fica fora do ar. Nossa, é muito louco. Maravilha cura, ó. Olha que louco, ó. Isso é louco. E a luz é muito louca, entra na frente, né? Olha o descreito. Olha o descreito. Tá cheio. Olha o descreito. 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 Você tá aqui? E aí? Tá cheio.